E atenção a você que acompanha o TVC agora, que é da área de educação, tem vaga de emprego, né Mari? É isso mesmo, Rúdio. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul abriu vagas para professores substituto com salário que chegam a 6.200 reais. Veja agora na matéria da Kelly Martins. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de agosto na página do candidato do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. O IFMS oferece 13 vagas para professores substitutos e há vagas para a unidade em Três Lagoas. De acordo com o edital, a remuneração vai de 3.500 reais a 6.200 com cargo horário de 40 horas semanais. A taxa de inscrição é de 50 reais e pode ser paga nas agências do Banco do Brasil até o dia 2 de agosto, um dia depois do fim das inscrições. As vagas oferecidas são para Três Lagoas, Campo Grande, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. As áreas que os professores vão atuar são administração, agronomia, alimentos, educação especial, filosofia, física e informática, redes de computadores, informática desenvolvimento, também desenvolvimento web, matemática e sociologia. Para se inscrever, é preciso ter formação de nível superior nas áreas das vagas. Serão duas etapas eliminatórias e classificatórias, ambas presenciais, prova de títulos e desempenho didático. A primeira vale 20 pontos e o resultado preliminar será divulgado em 13 de agosto. A prova didática está prevista para as 8 horas da manhã do dia 21 de agosto. A pontuação máxima é de 80 pontos e a avaliação será feita por uma banca examinadora. Quem tiver menos de 50 pontos será automaticamente eliminado da seleção e o resultado preliminar está previsto para 24 de agosto. O resultado oficial será publicado no dia 31 de agosto no Diário Oficial da União. E aí